Eu já estou aqui no estúdio e eu vou mostrar pra vocês o meu look do dia da Vitória Cândido. Quando a Vicky disse que ia me mandar esse look, eu confesso pra vocês que eu fiquei meio receosa, porque eu achei maravilhoso nela, mas eu achei que, de repente, eu não iria vestir bem essa calça e essa blusa em lastex. E Vicky, eu tenho que reconhecer que tu tinha razão, eu adorei, eu achei que ele ficou muito, mas muito elegante e que é uma roupa que eu vou aproveitar muito, tanto a blusinha, eu vou aproveitar direto com calça jeans, com bermudinha, com calça de alfaiataria, acho que vai ficar muito legal. E a calça, não preciso nem falar, né? Ela tem todo esse detalhe, ó, gente, olhem como ela é linda. Ela tem todo esse detalhe com uma preguinha e ela tem elástico na barra e também aqui atrás, ó, o que deixa ela muito, mas muito mais confortável. Roupa que tem toda uma informação de moda, não é? A manga bufante, o lastex, que retornou, assim, com muita força. A calça mais afuniladinha embaixo. Enfim, Vicky, eu amei de paixão, amei de paixão, tu tinha, tu tava coberta de razão, tá? E eu vou combinar ela com esta bolsinha aqui, que é uma bolsa da Zara, no verde militar. E esse sapato em piton que tem umas nuances em verde militar e laranja. E agora eu vou mostrar o óculos pra vocês que eu escolhi. Esse óculos da fábrica dos óculos, pra mim, é o óculos da vida de uma pessoa, porque ele é um óculos que ele cabe em qualquer situação, é um raibã. E eu acho que o tamanho dele é perfeito, ele não é muito grande, ele não é muito pequeno e ele fica bem em qualquer rosto. Então, acho que se a gente quer investir num óculos de sol que a gente goste de usar sempre o mesmo ou que quer que dure muito no nosso guarda-roupa, é esse aqui. Porque esse aqui, ó, gente, ele é bárbaro e eu amo ele de paixão.